Trabalhe até você morrer! . 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 Olá Nico, boa tarde, tudo bem? O cara chegou na live empolgado já. Zang! Você viu Norland? Não. O que é Norland? Não, não vi não, o que que é? Ixi, mas nem gosto do estilo desses jogos aí. A Katarina ataca esse cara aqui. Por que o nome do cara é número 77? Ele é um agente especial? Olha lá, peraí, deixa eu aparecer aqui. Blistrogarol número 77. Tem uma agência de inteligência de NERGO, é isso? Kislev nunca faltei. Encontre-os para o trabalho, Kallus. Sarina Katarina de Kislev. Não tem um podcast ainda. Norland é um simulador do reino medieval que gera histórias. Ele existe uma nobre família em frente à sociedade e classes. Crimes, revoltos, escravos, movimentos religiosos, questões econômicas, relações pessoais, tecaição, assassinatos, secretos e batalhas espetaculares. Batalhas espetaculares é bom demais na descrição. É, mas se tem a pegada do CK3, eu não curto não. Desculpe, eu sou chato mesmo. Desculpe, eu sou chato mesmo. Oh, sim. Vou esquivar a rede do desgaste. O que eu sou chato mesmo? O que eu sou chato mesmo? Tem um pouco mais alto, autórico. O que eu sou chato mesmo? Não é tão alto, autórico. Não roubou nenhuma tropa minha, é bom. Vou lutar para perder o mínimo possível aqui que... Não, para não perder muita coisa não, né? Aí você quer me ofender. É foda. Batalhas espetaculares! Nossa, e eu estou aqui lutando com caras montados em ursos gigantes. Realmente... Eu já vi o Wartail, eu acho. Faz um bom tempo, né? Deve ter visto o jogo ali. Comandante do Bairro! Sargar! Comandante do Bairro! Vê-los! 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 Little Grom! Little Grom! Follow the Bairro! Ele está desativando todas as torres, Korn. A Cidade de Elf Nobre! Temos que matar de nós! Poderíamos matar eles em nosso sleep! Com honra! Vá! Lá! 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 E aí! Lá! 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 Só depois da essa meia. Pelo menos não pega a espada de Keine aqui em cima Vou aproveitar Essa é a D.Va que está com o negócio Pelo menos não pega a espada de Keine aqui Toma aí as batalhas espetaculares aí Tem uma mesa aqui 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 Sim! Comprie a autodoxia! A gente vai cometer uma loucura, mas ativar a toa da direita. Oureka! O que é que você está fazendo? Que é o que você está fazendo? O que é isso? O que é que elas investiram pra você jogar lá em baixo? O que é isso? 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 Eita, que a Urika tomou um dano desgraçado agora. A vez dela foi de 90% a 10% e não está perto. A espada de Kane pode ser um pouco dura as vezes. Socorro! Por isso que a gente tomou uma espada de Kane na cara aqui, mas vamos descer também. E eu quero todas as armas atirando naquela coisa. Até tem o meu general ali. Aí eu achava mais pra me salvar. Agora! As pessoas estão atingindo! Apenas as armas! 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 Nada mais por tow Apenas as armas! P Thiago jogou a espada de Kane Meu dçon... Ali jogou uma muralha. Então vocês estão presas. Agora esse daqui, os 20 nomados Lanesh Tem um trabalho, oi! Quem tirou a espada de Kainer pode ser um pouco dura Ainda mais porque vai jogar o Dslanache Daqui, eu acho que eu vou só devastar, se bem que ocupam. Eu cheguei com outro exército nesse turno. Eu não quero recrutar meus atamãs não. Pode chegar comigo por hora. Eu externo de lojalidade absoluta. Eu aceito apenas lojal, senhora. E para evitar que esse Leif ataque a gente, vamos trazer o Dimitri aqui para perto. Agora é só você pegar a cidade aí, Alerio. O resto eu fiz. Quem está vindo aqui? Cole Rancores. Cole Rancores. Cole Rancores. Cole Rancores. Cole Rancores. Meu domínio natural. Eu até consigo atacar ele, o problema é fugir depois. Nunca se rejeitar. É uma espécie de caminho. Eu adoro eles a morte. Sem medo de ser feliz. Nem vou precisar lutar aqui. Beleza. O Mãe não falte. O Mãe não falte. O Mãe não falte. Eu morri muito mais que isso. Agora volta para perto de Karkarkark. O Mãe não vê. Isso contra minha autoridade. O Mãe não vê. Isso é meu direito. Onde você é? Eu mereço uma receita maior. Você consegue pegar a cidade aqui para mim? O jogo diz que não. Vamos testar essa teoria. Vou fazer a primeira coisa de surf. porque eu não tenho ainda. Acabei de ver. Se quiser participar aí, Karkarkark. Estamos aí. Eu escolho. Se a frost me perguntar. 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 A CIDADE NO BRASIL Aqui tem um Boris, que é sempre Boris, Vladimir, Pikolensky E... Esse cara eu vou substituir ele já já, então eu não vou nem nomear Por hora é isso que eu tenho pra nomear A CIDADE NO BRASIL Bom demais Bora Vamos lá Esse exército do vórtice, se a gente conseguir lidar aqui eu vou pra ilha de Albion ali, pra destruir o Belacor O CIDADE NO BRASIL 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 O O que acho que é roteirizado? O que é o português? é roteiro, velho. Quem joga sabe o que é. Não tem como não ser foda, né? Boa, tirou penhas com o negro. É, tem um problema que eu tive já com o jogador também em minhas mesas, que a pessoa entra lá na mesa, super fã de Vox Máquina, e entra lá na minha mesa esperando que eu fosse ser o Matt Mercer. Cara, eu não sou, eu não sou ator, não sou diretor. Aí a pessoa fala que não tá se divertindo e vai embora. Tá. Aconteceu já. Hum, ele não vai deixar eu construir arma de cerco, né? Mas acho que em campo aberto a gente segura, velho. Vamo tentar. Hum, não dá pra esconder esses treinos na floresta? É, isso vai ser um problema, ó. Pelo menos eles não tem artilharia também, né? Então, tá bom. Vamo botar essa galera aqui. Pra segurar a bucha inicial de monstros. Vocês aqui atrás. Eu não tenho muita magia pra ela ainda, mas... Vamo ver o que dá. Eu não tenho muita magia pra ela ainda, mas... Gisla! Seja a solução da blizzard. Minhas negras vão te manter segura este dia. Gisla vai, vai! Gisla! 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 Não diga! Gisla! 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 O que é isso? O que é isso? Aisgar! Aisgar! Não se preocupe, não se preocupe, e eu vou ver! Abre esse poder! Abre esse poder! Abre esse poder! Aisgar! Aargar! Abre com a Cran! Abre o poder! Abre a posição! Abre o poder! Abre o poder! A Matherland's finestre! Aços 3 Essa aqui já era Sons de Kisra! Missos de Ice! Icegar! O poderoso da terra! Reste para os outros! Vamos ao invés! Aliens! Vem para o Brasil! Vem para o Brasil... Vem para o Brasil! Vá para trás! E o Capitão? O Canto é o Canto! Excelente! O Canto é o Canto! O Canto é o Canto! Os grandes do Canto é o Canto! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A situação está tensa e tem a marcha aqui, tudo que eu estou quieto. Sons de Ghislav! A terra é poder! Sons de Ghislav! Esse vestido também tem uma brocha, né mano? Os cara de posa não precisam acertar muito bem. Um de uma vez! A gente está em posa! 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Kislev! Kislev e Jorn! Tá bom, tá ótimo na verdade. Pelo menos eu perdi mais do que eu perderia em uma batalha de server. Mas, pelo menos ganhamos! Pelo menos! Deixa o Troll quieto aí, vamos pegar a Infantaria lá do lado. Flávio, o poder! Vámonos! 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 Saregui! Vámonos! 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 Os irmãos de Kislev! O que ele já era, é fugir Wulftaf Kislevaits Kislevaits, movendo! War Sled! Kislevaits, movendo! Os caras conseguem nem correr quando a gente dá um tiro de flecha de gelo Velocidade 20 Tem mais esse cara aqui O que é isso? 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 A ecosystem O que é isso? Tão lecture Agora acaba esse regimento enomado dele, caramba, o Khaos tem muito regimento enomado agora Você tinha que botar uma espécie de limite no puro exército que você pudesse recrutar regimento enomado Porque a máquina monta um full stack assim, plow, regimento enomado Minha polka estão em seu serviço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que coisa E aí A gente vai buscar para o qual a gente baira Ficou louco bicho, eu nem tinha visto Muito bom Tyrion Assim não precisamos caçar o cara Nossa emboscada de elva na floresta, não é emboscada não Rapaz, 5 arqueiros, eu tenho artilharia pra cacete aqui O que que o zel da floresta quer roubar minhas mercadorias Pode ficar Esqueci onde que é isso Ah tá, já vim pra essa outra aqui agora Catarin Vamos aqui pra Rocha Negra Conheço Daniel Camusse Você... Deu de inferno Já leu Poucação vitória de campanha é longa, boa Já passo já pra uma amiguinha ali Regiões do caos destruída Hum... Deu de inferno Nunca! Além da sua compreensão Para a Mãe Kislev É, o cara veio cheio de mal e correu Poderia pro caminho de Varg, mas acho que o mais importante é a gente botar esses caras aqui Tirei os sentimentos enumados da mão delas Aí depois a gente volta pra cá, ataca esse cara aqui A gente tá bem fraco também E depois a gente vem aqui, acabei de Vag... Rápido Aí é foda Achei que dava Pôia Rochise Você coloca guias locais, você tanto faz, pode colocar qualquer coisa agora, patriarca aqui e aqui Dmitry, vamos vir até aqui para ajudar a Larika, acho que ela está com dificuldade para atacar ele O Urika que voltou, vem para cá O Urika Magdova, o Urika Magdova Você, dá para pegar aqui agora, oxi Máquina, por favor, me ensina Como que você recuperou sua guarnição inteira sob cerco Me ensina, porque eu desconheço essa tática É simplesmente impossível, ainda mais quando você saiu para me atacar, eu ganhei Então o cerco não quebrou Cara, inacreditável Nossa, cacetada Sai fora Incrível Falha sobre vitória que não valeu de nada Falha sobre vitória que não valeu de nada Falha mais Falha mais Falha mais Com Falha mais Falha mais Foi Levemente puto, ia pegar a passagem do Bellacorle agora, passagem grande, ia valer a pena pra caramba. Vou colocar a B-Chave no level 5, não tem problema, e se vier invasão de Orc também aqui vai estar bastante defendido. Esse marco eu já tinha lido, só vou construir de novo. Grandes Mercados. Grandes Mercados das maiores cidades batem de frente por qualquer coisa vista em Marenburgo ou Altdorf. Tudo está à venda, desde pés até produtos exóticos. E aqui pode colocar... eita... Mercado. O que houve aqui? Ai que eu posso até arrumar ai né? Hummm... Eu vou com a Salyak de novo, essa reposição está ajudando muito lá em cima. Nós sabemos que é esse marco. O que será? Nossa, a gente está ganhando muita devoção por todos os carros contra o caos. Antes estava faltando o tempo inteiro, agora que a gente já está brigando com o caos todo turno... Não falta devoção. Enquanto passa os turnos, deixa eu ver se tem uma janela aberta que eu estou ganhando um monte de mosquito entrando aqui. Que do'. Quode? Que? Que, deixa eu ver se aqui. Tá vendo? Amém. Que notí você traz ao Ice Throne, amigo? Querem que ver... O problema com mosquito é só pegar um aerosol e um isqueiro, aí é foda. Tem que pegar aquela luz do... Do vida de inseto. Tem aquele momento de transição do filme, que aparece aquela luz de matar inseto. Aí tem dois insetos voando conversando, aí o outro... Nossa! Que luz bonita! Aí o outro que já sabe o que é, ele fica gritando. Não, cara! Não, cara! Não vai pra luz! Não vai pra luz! Aí o cara explode na luz. Muito bom. Acho que é devida de inseto. É que minha memória desse filme também... Faz muuuito tempo que eu assisti. Apesar dessa cena pra crianças é nada. Dá nem pra ver os bichinhos. Só escuta eles falando e um ponto preto voando pra luz. Eu achar o bico. A cena pesada pra criança é a morte do Mufasa, velho. A criança que assiste a morte do Mufasa não teve problema psicológico a vida inteira, filho. É se você tá bem. E a música que toca... Só de lembrar da música já dá... Já dá aquela... Aquela amargura. Aquela sensação ruim. Dentro. Mas a música é muito foda daquela cena. A morte do boi. Boa também. Quero ficar aqui do lado. Não vou dar... Pra... Trás. Eita... É embaçado. Agora, por que que no Segredo dos Animais os bois tem tetas? Me explica aí, hein. Algum expert? Todos os bois do Segredo dos Animais têm tetas. E aí? Onde está seu boi agora? Meu Deus, olha que tanto de vinda no mato desse exército. Eu acabei de montar um exército que tinha uns 4 Tem a morte do Grillo, do filho da princesa e do sapo Que o Verão tava pisando o vídeo que ajudou a princesa Nossa, acho que esse aí eu não lembro não Essa memória me falha, essa eu não vou lembrar Do Rei Leão eu lembro que o Rei Leão assistia todo dia Na minha infância Eu tinha o VHS, assistia, rebominava e assistia de novo O Princesa e o sapo já foi mais atual Então eu devo estar assistindo uma vez só E não lembro muita coisa Esse aqui é bem antigo, tô falando mais atual comparado com o Rei Leão Que é o Rei Leão de 93, acho 93 e 96 Pô, tá aquela cara que perdeu, mano Aí é foda Gigante de ferro embaçada Gigante de ferro também Nossa, falando de gigante de ferro, agora eu lembrei de um negócio O multiverso Acho que eu nem cheguei a falar disso em live, vídeo, etc Aquele jogo que tinha personagens de vários IPs diferentes da Warner E tinha o Gigante de ferro lá no jogo Que os caras simplesmente lançaram o jogo Aí boa parte dos pessoas tava meio decepcionada com o sistema de level up Foi hackeado, essas coisas tudo E aí os caras deslançaram o jogo E falaram que na verdade aquilo ali era um beta Tipo, hã? Você acabou de lançar o jogo Como é que você deslançou ele, velho? Aí agora o jogo vai se lançar até ano que vem Atalho Vamos pegar o atalho Caravana chegou em Marimburgo Isca de urso Agora o bagulho vai ficar louco, velho Muito hábeis são aqueles capazes De despertar a agressividade das grandes feras Sem torná-los assassinas Habilidade passiva para unidades Montadoras de urso de guerra Agora o bagulho ficou louco Caraca, tem muita tecnologia ainda, velho Nem sei o que eu quero Ah, isso aqui é bacana Com isso, nós estamos contra o caos Iceline Define o caos Tá, agora aqui Vamos passar esses penhascos irascíveis para o Boris E também Como é que é o nome do outro aqui? Rocha Negra Rocha Negra Beleza, agora o Boris tem chão pra caramba Pra desenvolver Essa galera aqui Acho que é vassal do Sigvald É Ele está de aliança com... Aliança não, né? Conversar com o Belacor Como eu ainda tenho que destruir o Belacor Não vou puxar o brinco desses caras aqui ainda não, né? Vamos só acampar aqui Se aproximar de um porto Pra ir em direção ao Belacor Aqui vamos atacar a capa venta dos Varg Aliança Caras de arroz Ou os pagadores Exatamente Segura aí por hora O direito de regrair Minha decisão é a lei Taxa Minha regração se abriu Dmitry Aliança Por que você não ataca esse bagulho logo? Na moral, eu estou quase te batendo Parece que ela está esperando ela ser corrompida de vez pra atacar Altar de Colonels Deixe suas palavras ser verdade E o seu tempo aqui, Reef Para os mortos Altar de Colonels Extenda meu coração Ataca o bagulho aí, meu Tem 5 pessoas, cara Boris Calma é que a situação aqui é tensa dramática, velho Se eu atacar o monólito de carne Tem pouca gente na guarnição E o exército está fraco pra defendendo Só que pra segurar depois que o exército é meio difícil Considerando que o rejeito do Anomado está vindo depois A Cidade do Anomado está vindo depois Diga-se Então vou ficar aqui mesmo de boa Não me vejo O que? Ele vai voltar Ele vai voltar Eu vou pegar uma artilha Para você, para você não precisar ficar dependendo de Oito de Circo Eu vejo apenas o grispo. Apenas o barco mais refinado, eu vejo. Um lado. Vem para mim. Apenas o rio. Eu pergunto. Eu sempre quis usar esse recrutamento de entrepôs. Vamos melhorar esse daqui. Decreto. Ah, é aqui que tinha aquele marco que eu falei que ia deixar. Estou enrolando para construir a propósito. Será construído em algum momento? É tipo a obra do governo. A gente promete, mas daqui a 10 anos a gente começa a fazer. O planejamento na obra. Apenas... Tá. Pior que eu lembro que voltando aqui um pouco das fotos da... Traumas de infância, né? Quando lançou aquele live action do Rei Leão que eu sinceramente acho grotesco. Eu falei, ah, vou ver a cena da morte do Bufasa pra ver qual é que é. Cara, não tem o mesmo peso, velho. E, pô, é porque... Nossa, cara, eu não sei, velho. Live action é complicado dessa da Disney, né, velho. Não passa a mesma emoção com o cartoon, velho. Animação. O Live action ficou feio, velho. Não consegui nem chorar. Eu larguei o Live action da Disney quando eles fizeram o primeiro, que foi aquele Branco de Neve e o Caçador. Eu falei, ok, não vou assistir mais nenhum depois desse daqui, velho. Porque, cara, é horrível, velho. Não dá pra fazer, velho. No primeiro eu já decoupei. Ah, eu assisti Malévola, é verdade. Malévola eu assisti. O primeiro, o segundo eu não assisti, não. Então eu assisti a cena Branco de Neve e o Caçador e Malévola. O Quick tá sem cidade? Caraca, se matou o Quick de vez, um grande tem todo o mérito, velho. O cara atravessou muito pra matar o Quick, velho. O cara atravessou muito pra matar o Quick, velho. Não dá pra tirar o Quick de vez. Não dá pra tirar o Quick de vez. Não dá pra tirar o Quick de vez. E teve a atualização no Engelf in Paris 4, hein. Será que nós não fizemos novas? A pior parte do live action Quando você acompanha notícias desse tipo de conteúdo Não é nem o live action em si As notícias por trás dele O da Mulan Mulan é uma das minhas animações preferidas da Disney De infância também Adoro Mulan Acho o filme sensacional Mulan 1 Obviamente porque o 2 é grotesco Mas o Mulan 1 é muito bom E aí quando eu comecei a ver o negócio Tipo, ah, não vai ter moshu Ah, não vai ter as musiquinhas Porque a guerra não é lugar de cantar Tipo, mano Caralho, velho Vocês realmente estão adaptando o negócio? Porque não tá aparecendo não Essas coisas de bastidor é grotesca, velho Tem Mulan 2, cara, acredite E não assista É igual Lilistitch Lilistitch tem Lilistitch 1 Que é maravilhoso Tem Lilistitch 2 Que é o grotesco E tem um desenho do Lilistitch Que eles ficam caçando Muitos experimentos Igual os Lilistitch que estão na Terra Que é pior ainda É tipo um Pokémon do universo de Lilistitch É, eu vi lá a live action do One Piece Mas eu não assisto, então Não sei opinar Eu só acho muito difícil você adaptar o One Piece Porque o traço dele Do anime pouco que eu vi Ele é feito pra ser Como pode dizer Extremamente expressivo e bizarro A anatomia dos personagens ali Ela é feita pra ser extremamente expressiva Quando você tá vendo as cenas dele Que eu já vi algumas E no live action fazer isso é muito difícil É igual Jojo Imagina você fazer um live action de Jojo Você pode até fazer um live action da parte 1 Mas vai fazer um live action da parte 3 de Jojo É impossível, cara Fica bom Tem live action de Jojo Ah, não Aonde? Que live action de Jojo fizeram, mano? Ah, não, só brincar com isso Nem fodei De qual parte fizeram live action? Jojo Live action Ah, mas de fanfic É de fãs aqui, né? Jotaro vs Jossu Que é isso, mano? Que é isso aqui Ih, o Belacor vai peitar a gente Pô, eu não ia lutar Porque eu não vou perder ninguém Mas, pô, é o Belacor, né? Vou enfrentar ele É Não combina muito não, cara Vou ser sincero Ih, tá pegando uma emboscada ainda, velho Eu não tinha visto que era emboscada Aí a história é outra, né? Meu cara Belacor Vamos nos divertir bacana aqui agora Eu não tinha visto que era emboscada, amiguinho Eu tenho que fazer minha janta ainda Acho que vou fritar pastel de novo Vai fritar pastel é rápido Daqui a pouco eu vou lá Só pra fazer inveja pra Meg Que fica falando que era pastel toda live aí Praticamente Bom, a minha mágoa fica bem longe do Belacorque, você vai ser focada 100% E é isso Então vamos lá, você vem pra cá, você vem pra cá, você vem pra cá Vem aqui, vem aqui, 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 aqui Provavelmente minha cavaleira vai apanhar horrores ali na frente, mas não tem problema E minha maga, bufa um dos cavaleiros aqui que vai pegar um escolhido, porque aí você tem guerreiro do caldo Então pode ser esse cara aqui mesmo, que tá mais perto E bora lá ver essa bagunça Esse exercício é feito por aí, que emboscada Bonito Pena tá quase Fechou Ex-Amantipra ai Na verdade não brinca aqui não, que é aquele do Khaos, deixa os ursos lidar a ele Vai perseguir, vai perseguir Deixa o Belacor brincando sozinho ai Eu sou o Thor Eu sou a minha vida Um dos corpos mortos A maior força Pessoa para a sua vida Morte para a sua vida Morte Mas se não vai conseguir esse roteador montar nem se quiser Morte para os homens Morte para os homens A melhor terra do mundo Vamos entrar! Sim! É uma tica que eu tenho que fazer. Nem o try, o frio! Nem você! Embora! Ao que você está disponível? Nós lutamos por Ursan! Você é a obra de Deus! Um pouco de grito! Com o mundo vai preso, com a perfeição com a perfeição! O inimigo está quase no inferno! Um desistir, Um desistir! Pouso! Más, sem medo! Trapa! Trapa! Ahn... Em bons casos, esse exercício funciona muito bem. Não era um exercício de elite do caos, mas... Funcionou bacaninha, velho. E aí Ahn... 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 O Oscar de Degama de morte pra ele. A blizzard tinha que ter feito no reforge Se ela tivesse feito no reforge Exatamente isso De lançar arsino pra galera jogar A galera tava reclamando muito menos Das cinemáticas que eles prometeram no compilho Porque era pra ter lançado o reforge Com Naga, Demônios Os Nerubians Os Elfos Sangrentos Que também tinha na campanha E tava literalmente feita A facção era só você copiar e colar Quem mais tinha na campanha que dava pra fazer Os Orcs Corrompidos também dava pra você fazer Que é aqueles que beberam lá o sangue do Manoroth Manoroth, acho que é o nome, né? Quem mais? Dá pra fazer também aqueles Elfos, sem seus Elfos Noturnos Que é aqueles Elfos que cuidavam do Do lugar que o Arthas ataca Alá, eu esqueci o nome Tem um nome pra esses Elfos, eu esqueci qual que são, velho Que a Silvanas até era uma dessas aí Hum Como tem facção de Norsk, bicho. Meu Deus. Clemberis morreu. Boa, Hungry. Ao meu bel prazer. O primeiro maldito é o último a saber que seu tempo acabou mais uma vez. Rejeitado e amaldiçoado pelos poderes destruidores até que eles encontrem uma forma de usá-lo daqui a alguns milênios. Derrotou o Belacor. Capacidade de reserva de poder dos ventos de magia mais 5 para o exército. Controle mais 2 para a província local. Taxa de reposição de baixa mais 5% e força da arma mais 5% para o exército do senhor. Muito bom. Seguimos indo para cima dele agora, já que eu matei o stack dele. Que era mais preocupante. Kislev's chosen. Kislev's chosen. Vem para mim. Gloria. Catarina Catarina of Kislev. Vem para cá. Vem para cá. Pegue-me lá. Vem para cá. Vem para cá. Gloria. O Kong morreu? Boa! É... Cidadela Uivante Torre do Tormento é o nome, né? Diga-me da sua casa Você é o Kong Vou colocar aqui o Supervisor Dmitry Mano, a Lair está atirando com a minha cara, velho Vamos colocar esse cara aqui Essa é a minha frente Em teoria agora é pra galera ganhar bastante boas aqui, né? Porque esse daqui que ele dá, né? É... Esse daqui... Que é pra lutar contra o caos E essa habilidade de ficar firme Para as que estão aqui embaixo Aqui é praticamente todo o exército do Dmitry Que ele também buffa essa galera Então todas elas tirando esses caras aqui Esses daqui pegaram Eu estou com mais defesa corpo a corpo agora Do que... A guarda crença, que elas não tem escudo Bom, amiguinho, já que a Avelor não está muito afim de ajudar a gente Vem pra cá A gente vai em direção a... A Albion mesmo Será que você vai fazer a lenda de defesa com ela ela tá com o negócio de vez? A gente vai em direção a gente Eu vou usar meus heróis Que esleves escolher? Que esleves escolher? Que esleves escolher? Vamos precisar de um esplendimento Nós precisamos de um esplendimento Que esleves escolher? Que esleves escolher? É uma escolha Abreus escolher É uma escolha Eu preciso de um protetor Ação Com o que é Ação Calma aí que aparece uma coisa interessante aqui. Ferronete e Torpedo de Trolls e Criamos nossas Chamas. Eu não vou sofrer as ruas. Eu sou o Storm. Eu sou o Storm. Eu sou o Storm. Tem tanta coisa que está sendo construída ao mesmo tempo aqui. O dinheiro não para de subir. Opa, esse marca aqui agora. Pra gente reduzir o recrutamento global em menos dois. E a capacidade de ser melhor. Pode melhorar essa aqui também. E acho que é isso. Maiden da Frost. Deixa eu ver. Estou vendo uma gameplay de Diablo 3. Os ícone das esquinas do Monge e do Divino são os mesmos. E os efeitos da maioria estão diferentes. É que tem nada na pitada também. O jogo não é o mesmo. Mas aquele... Aquele punho da fúria lá, ele é bonzinho. O problema é que o dano dele é muito baixo. Porque como você bate cinco vezes no cara. Eles nerfaram cada golpe. Mesmo que você fique lá com o ki máximo. Que no caso é só que você tem dois de ki máximo. Eu nem sei se tem mais como pegar mais ki. Porque acaba muito rápido. E eu não sei qual skill mais que vai ter. Que vai dar mais ki pra gente. Mas por hora o máximo que eu consigo fazer. É estacar dois ki e bater com aquilo lá. É a 9 a 10 e a cada ki você ganha 5 a 6 em cada ataque. Então você bate por tapa lá. Uns 20 de dano. É considerando que é uma skill de level 7 já. Eu acho muito pouco. E esse poder do punho da fúria também. Parece que ele não escala com o meu ataque desarmado. Diferente de todos os outros skills que eu tenho. O que é meio que uma falha né. Mas de boa, tá dando pra jogar. É só reclamação besta né. Não conhecia a classe, mas tá funcionando. Mas preparem que acho que hoje o fúria vai xingar o Hulis. Quando a gente chegar naquele combate lá. Da onde a gente parou. Que é onde fica os magos, os esqueletos aeromânticos lá. Quando a gente já estava brava com os assassinos, que fica invisível. Quem dirá aquele combate ali. As portas do Boca estão abertas para você. Boca. O que é isso? Obrigada. Obrigado. 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 Tchau. 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 Não. Pô, faz os dois pra mim lá. Qualquer coisa. Tchau. 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 Opa. Ah, não vou pegar a carga dos outros não. Tá bom. O Dumas morreu. Tizarina. Chegamos aqui em um turno. Encontre o Kislev. Eu tenho perdido. Kislev endura. Agora e para sempre. Tchau. 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 Necromantia no Diablo 4 era a coisa mais roubada que tinha. Tchau. 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 Preparam minha tanda. Eu vou para a vida! Vá antes de mim! Vá! Eu disse marcha! Vá! 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 Governador das vidas de Kislev Vá! 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 Faça sua exaustão! Vá! A Santa? Você nem vai! treatment carents de Kislev Olha! Não! Não! Ok! A palma explosiva do monge do Divinity Não faz isso igual ao diabo não Só falam que causa um dano alto Faz com que ele fique sangrando com o passar do tempo Mas tem até medo desse dano alto O punho da fúria era pra ser uma skill também sinistra Enfim É pior que não vai ter nenhuma classe com sinergia legal pra fazer ali pra mim Porque aquela classe ela usa pra Tiff na build E monge com ladino não combina na roleplay Então nem quero fazer E aí A questão é que coisa Vai combinar com um monge Não sei Tem que ser uma coisa de porrada física Eu não uso arma também É complicado Eu acho que não tem não A única classe que envolve esse tipo de coisa É a do monge mesmo É a do monge Mas por hora a questão de auto-ataque do dano dele tá bom pra caramba Então isso eu não posso reclamar É só as skills mesmo Que é meio nhe É muito skill de suporte Que não dá pra você ativar Ao mesmo tempo Aquela que eu liberei level 4 por exemplo 3 skills de aura Eu só posso ter uma aura ativa por turno Por momento Então acaba não compensando É 4 espaços de magia Que você poderia ter ali Uma outra magia ofensiva Porque até agora eu tenho 2 magias ofensivas Desde que começou a play Eu tô level 7 Então o negócio tá triste nesse ponto É só auto-ataque que eu dou É eu mandei lá na página do mod que tá bugado Não sei se vai ser atualizado não A última vez que foi atualizado foi em 2020 Vamos ver A última vez que foi atualizado foi em 2020 Até o último level do monge Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 5 skills de ofensivo O resto é todo buff Será que aquela skill que a gente tava usando na primeira Play Divinity que eu fiz De encantar arma com fogo Quando a gente batia refletia Eu sei que tem isso para os outros elementos também No caso de raio e água Essas coisas né Será que dá pra fazer isso com a arma do monge Que não conta como arma em teoria Que é um soco Embora pareça lá que eu tô usando uma arma né Porque aumentaria meu dano É um esquema de fazer É tipo a Firebrand Só que tem de outros elementos também Disciplina da Corte Gérida As candidatas a um lugar na Corte Gérida Tem de pertencer a juventude de Yeringrade Aprender a miriedade de ritos e costumes deste seleto grupo Desbloqueio um espaço de treinamento da Corte Gérida Para heroínas Donzelas do Frio Capazão de heróis Mais um para Donzelas do Frio Caravanha concluída Tá Vamos pra onde agora? Não pimpere que tá de boa Por que não tá dando atenção, tá? Não dá não Esse cara vai tirar um progresso da gente, velho Esse cracate é o que não bater nele For the wisdom of the lair Cease It cements my power We are Kislev Render them peasants This is my right Baron of the motherland The right to rule Não, eu tirei aquela classe do Ressonator Não gostei muito dela não Achei meio meme Tirando aquela esquiva que você puxava todo mundo pra perto O resto é meme Aquela ali é mais pra quem usa escudo também Vexel Eu sou Eu tenho decretos para sair Vladimir Coloca nevasca Se eu consegui Você 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 vem Pra cá Bom turno Tá pronta Exército Esse é o nosso gombo. O que é ser? A emmenagem é bem mais ilusionista também, não é meio possível. Acho que eu não li o level... O texto muda, né? É... Permanecendo orgulhoso no final do Prospecto Uskoi, o Relicário Abençoado de Alexei Uskoi é alto e é um monastério de pedra cinza consagrado pelos heróis de Kislevi. Seu interior é grosso como uma parede de fortaleza, onde permanecem descansando os há muito tempo mortos governantes de Kislevi e os seus generais mais heróicos. Esse edifício massivo de Pedra é atualmente... Na verdade, um santuário que algumas vezes os governantes da cidade... Pera... Ah tá... É... Isso aqui na verdade era um santuário em tempos que os governantes da cidade temiam assassinatos. Mas agora é simplesmente um mausoléu dos mortos. É... Guardado para os leais servos dos Tsares. Sobrou fazer o mar aqui? Sobrou. Santuário de Urssum. O deus selvagem Urssum não é adorado em templos, mas sim nos exteriores dos santuários. É... Ou dentro de cavernas de urso. As cidades, grandes jardins ou florestas de pinheiros. Arbustos e pedras servem como lugar de adoração. O santuário é escondido em uma caverna... É... Deixa eu dar uma olhada nas esquinas do Mirage aqui pra ver se combina com a classe. Ah, tem uma esquina do Mirage que parece a disparos de esferas aqui. Esfera Entrópica. Atira um órbito de energia dos seus inimigos, causando um dano elemental aleatório até três inimigos. Deixando com a superfície correspondente em cada pé do alvo. É, acho que eu vou fazer Mirage então. Só pra ter mais que ofensiva. Só tem que ver com o que que ela... O que que ela gasta de atributos. Já, já. Só passar esse turn aqui. É... 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 O que é isso aí? 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 O que é isso aí?